Redação da Unicamp aborda imigração e campanha de doação. Uma carta de argumentos ao leitor sobre a imigração no Brasil, a um órgão de imprensa e um artigo sobre uma campanha publicitária para arrecadar fundos para uma biblioteca, foram temas abordados na redação da segunda fase do vestibular da Unicamp, a Universidade de Campinas, em São Paulo. Neste domingo, dia 15, primeiro dos três dias de prova, clique aqui para ver a proposta da prova na íntegra. A candidata Larissa de Souza, de 18 anos, avaliou como bom o nível da prova, apesar de, no segundo dia, muitos livros solicitados para leitura não apareceram nos testes de língua portuguesa. Coitada dela, né? É, foi uma pegadinha. Enquanto a Fulvestre conseguiu fazer essa proeza, a Fulvestre conseguiu colocar os livros que, os livros que eles indicaram, alguns dos livros, foi? Parece que foram sete livros. Eles conseguiram publicar, repetiram um livro que colocaram em 2016 para 2017, e colocaram gramática nas questões. Então, lascou quase todo mundo que tem já, era programado para só interpretação, só coisa assim, entre, botou gramática, lascou todo mundo que era do PT, de humanas. Está vendo como o governo temer, ó.